Música Fazer de tudo para aparecer Faça A cara para o mundo inteiro E de novo De novo Fazer de tudo para aparecer Faça A cara para o mundo inteiro É gol Bate palmas aí Sonhar Segura aí Tico Tico Alô Carabira Simples Mestre de frente Eles sabem assim De mim A minha luta vai brilhar Por que o carnaval Legal Gabi, 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 Gabi Gabi, Gabi Vem me a luz do Brasil Mestre de frente Lá Vem me a porta Vem me a porta Alô A minha luta vai brilhar Desgada É chã Eu quero ler, me clamar, as bolinhas abatem O vermelho, vermelho e branco é o amor da gente É doer uma igreja sem conselho É doer, 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 doer Vem de longe a sua vacinação Entre a paixona e a dedução Só a ordem, a ordem, a ordem, a ordem, a ordem O vermelho, vermelho e branco é o amor da gente Ufa ilde, doer, 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 doer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL